Ai, pai, não! Olha só, já que vocês fizeram toda essa malcriação aqui pra mim, eu vou dar uma missão pra vocês. Olha só, aqui na minha maleta, talvez eu pegue a maleta aqui na minha moto, calma aí. Deixa eu pegar a maleta, aqui. Ótimo, dentro da maleta tem um soro, esse soro vai transformar vocês em super poderosos por um tempo. Tem adrenalina aí, então se vocês tiverem em apuros, vocês injetam isso em vocês e vocês vão conseguir comer todo mundo na porrada. Yes! Aí, eu quero que vocês investiguem e invadem, espionem e descobrem tudo que tem na casa do Sonic.exe musculoso. Ele está fazendo parte do diabo instituto. Ai, papai, eu não tô comendo, eu quero sorvete! Cala a boca, garoto! Ai, esse garoto não aguenta mais essa praga. Cala a boca, moleque, olha só. Você vai com eles, tá, filhinho? Você vai com eles, bebê Aranha, porque você tem que fazer alguma coisa decente, tá? Ai, tá, mas senhor Homem-Aranha, não é muito perigoso você botar duas crianças que você acabou de adotar pra invadir a casa de um super vilão super poderoso? É verdade que a gente pode acabar morrendo. Eu acho que não. Vocês estão muito habilidosos e vocês têm que aprender a se tornar super heróis assim como eu. Ah, então tudo bem, senhora Homem-Aranha. Só passar o endereço pra gente e nos dar o veículo que a gente vai. Yes! Poderia ser um veículo legal, né, Steve? É, cara, poderia ser um veículo bem bom, mas que cabe nós três, né, Homem-Aranha? Eu tenho um veículo. Mas a gente pode dirigir. A Laricinha! Deixa eu tirá-la aqui do meu bolso. Três, dois, um e... Uou! Prontinho. Aqui a Laricinha para vocês. Caramba, eu não tô nem acreditando nisso. Que legal, é um helicóptero. É um helicóptero. É um helicóptero. A gente vai dirigir um helicóptero. Entra aí, gente, entra aí, Steve. Vamos lá. Vamos lá, vamos ir. Valeu, senhor Homem-Aranha. A gente vai descobrir o que eles querem e depois a gente fala tudo pra você. Acho bom. Tchau, garotos. Até a próxima. Vamos lá, gente. Eu não sei dirigir ele. Eu não sei pilotar ele. Cuidado, cuidado, cuidado. Uou! Uhul! Uou! Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, caramba. Calma. Relaxa, é igual ao videogame. Cuidado, cuidado, Brick. Cuidado. Ai, meu Deus, é igual ao videogame. Uou! 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 Ai, caramba. Você pegou a localização certa que o papai falou? Peguei, peguei. Cuidado. Não, não, não. Não, não. Não, não. São muitos botões. Cuidado, cuidado, cuidado. A gente não pode continuar sem helicóptero. Eu acho que agora eu peguei o jeito. Levanta, 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 Chibica. Levanta. Ótimo. Ele tá saindo fumaça, cuidado. Sim, mas pelo menos tem que deixar a gente chegar até lá. Ai, vai, vai, vai. Sim, sim, sim. Vamos ver aonde a casa desse Sonic do Mal. Sim, a casa do Sonic do Mal está aqui. Cuidado, 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 cuidado. Ai, me dei, me dei. Me dei, me dei. Quase, quase, quase. Cara, você tem que ficar mais alto. Você está muito baixo. Mas é muito difícil dirigir isso, Steve. Talvez nós tenhamos que ir lá de parachutes. Mas temos que encontrar a casa dele primeiramente. A casa dele já é por aqui. Fique tranquilo, óbvio, ele tem GPS. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cuidado. É aqui, ó. Por aqui. Tome cuidado. Cuida. Tome cuidado. Uou, 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 uou Tem sorvete, será que nessa casa tem sorvete? Cala a boca, criança, você é muito chato. Cala a boca, pode bater na criança, Steve. Ai, me desculpe, olha só. A gente tem que espionar essa casa. Sim, 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 sim. Tá, é melhor a gente entrar por aqui ou por dentro aqui, ó. Eu acho que é melhor por dentro, cara, mas cuidado, porque essa casa... Será que ela tá aberta a porta? Eu fiz aquele esquema de... Pera aí. Cara, eu vou pegar aqui um trailer, porque se alguém aparecer, eu dou um choque na pessoa. Ah, só você tem essas amas, cara. Olha só, vamos entrar. Olha essa casa. Calamba, essa casa é super louca. Ai, muito radical. Eu sou o Nick do mal, eu sou o Nick do mal. Eu sou o Nick do mal, cara. Olha ele ali. Eu adoro fazer planos. Todo mundo tá hipnotizado. Vou dominar a cidade de um jeito de maldade. Achei que tivesse visto alguma coisa. Quase que ele me viu. Ai, Steve. Cuidado, cara, você tem que tomar mais cuidado. A gente tem que dar um jeito de descer lá embaixo. Sim. Calma, a gente tem que descobrir onde estão os outros integrantes da turma dele. Devem estar por aqui, ó. Vem, vem. Vem, bebe, aranha, vem. Eles devem estar na cozinha. Cala a boca, criancinha. Ai, olha o Flash, olha o Flash. O Flash está aqui, eu vou fazer alguma coisa. Olha ali. Ah, eu estou aqui, eu vou fazer uma porta, porta, porta. Caramba. Não entendi nada que ele falou. Eu também não. Nossa, mas o Mutano está ali olhando pra cá. Calma. Cara, tem alguém deitado. Vai acabar com o Mutano? O Flash, cuidado. Vou achar que ele fez um choque. Pronto, pronto, pronto. Tem um Robin ali, ó. Aí você errou. Chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto. Vamos, 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 o Robin, o Robin, a Ravena, a Ravena levantou, a Ravena. A Ravena levantou, a Ravena. Ah, toma. Pronto. Toma. Toma, Robin. Olha o Robin, o Robin. O Robin está de pé, o Robin está de pé, o Robin está de pé. Aí, vai, 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 vamos, ele vai cair. A Ravena está de pé. Espera aí. O Robin. Toma. Ele é o Robin mais forte. Deve ser o traje dele. Pronto. Olha só. Não, olha isso, Sônia. É um exército de Sônicos. O que é isso? Meu Deus, é um exército. A Ravena vai acabar. Sim, chefe. Uou. Olha, eu vi que o Sônic Musculoso está fazendo um super exército de Sônicos para derrotar a cidade inteira. Cara, olha só. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem muitos Sônicos. Cara, ele quer acabar com a cidade. Bem que o papai disse. Sim, o papai estava certo. Mas olha, se eles descobrirem que a gente... Se o Sônic do mal descobrir que a gente ficou aqui, a gente está ferrado. Olha, eu tenho uma missão para vocês, Sônics. Nós iremos transformar toda a cidade em Sônic. Ai, cacilda. Cara, a gente tem que ter um jeito de acabar com o Sônic. Será que a gente consegue batalhar com o Sônic? Eu ainda quero sorvete. Ai, garoto. Olha a boca, bebê. Que isso? Não, não, não. Você vai fazer o que com o garoto? Cadê o Sônic? Ali, o Sônic está ali. Olha só. Eu acho que a gente vai ter que pegar a nossa adrenalina, injetar na gente e ir atrás dele. Um, dois, três. Vou acabar com vocês. Ah, deixa eu injetar aqui em mim o meu negócio. Vai. Deixa eu ver. Ah, foda, foda. A gente está super musculando. Que foda. Eu estou vendo tudo diferente. Eu também estou vendo tudo diferente. Vamos derrubar esse Sônic, vamos. Vamos acabar com ele. Volta aqui, Sônic. Volta aqui. Ah, toma. Toma. Acaba com ele. Acaba com ele. Ah, não, 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 não. Que poder é esse? Ai, só pode ter vida do aranha. Yes. Yes, cara, derrotamos. Agora a gente tem que acabar com aquele exército de Sônic. Cara, mas eu estou achando estranho. Foi muito fácil derrotar ele. Eu acho que esse não é o Sônic musculoso de verdade. Será que não é? Vocês não contavam com a minha astúcia? Não, 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 não. Quem é você? Eu sou o Mephi. Ah, ele estava controlando esse Sônic, cara. Eu vou comer o bolo de todos vocês. E principalmente, o seu pai, o Homem-Aranha. Nunca!